Abertura 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 É difícil quando a gente tá na prova E vem um atribulado enviado do diabo Ele vem totalmente carregado Tudo contaminado pra tirar a sua paz E não entende que Deus quando tem uma obra Na vida de um crente Primeiro ele prova É por isso que eu vou passando Pela prova, dando glória É por isso que eu vou passando Pela prova, dando glória Vou passando pela prova, dando glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Vou passando pela prova, dando glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Oh, 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 oh